Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A chuva forte que atingiu a zona leste de São Paulo neste domingo 29 trouxe muitos prejuízos para os moradores. Como vimos no início deste vídeo, esta casa desmoronou e caiu dentro de um córrego. As imagens são impressionantes. Nesta outra imagem é possível ver um carro que foi parar dentro de um córrego. Isso é louco, mano. Cuidado aí, Unibol, está mexendo na estrutura aí. Apesar dos danos e prejuízos materiais, felizmente não havia ninguém dentro deste carro. Não tem ninguém, não. Isso é louco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no domingo, São Paulo e a região metropolitana registraram 107 chamados para queda de árvores, 160 para alagamentos ou enchentes e 23 para desabamentos ou deslizamentos. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.